O filme, ele não se decide, cara, se ele quer ser um drama com piada ou uma comédia com drama. E no final ele vira, sabe o que? A farofada da GK. Uma porrada de celebridade ou uma porra de um filme todo maluco. Cara, não funcionou pra mim. Pra mim é um dos piores filmes dessa lista. Lista essa que tá bem sambada. Aline, o que você acha desse novo filme da Adam McKay que já trouxe a grande aposta, a vice aí pra gente em anos anteriores? E esse aqui? Eu sou uma grande fã de A Grande Aposta. Eu torci muito por ele. Então eu fui pra Não Olhe Pra Cima com uma certa expectativa. Isso pode ter me atrapalhado? Talvez. Eu concordo com tudo com o Firmica falou. É o meu menos favorito dessa lista. Eu acho que ele funciona muito bem pra internet, sabe? Ele funciona muito bem compartilhando cenas dele no Instagram, no Twitter. É um filme que bomba. Eu acho que ele tem sacadas muito boas. Cenas muito boas. Mas é isso. São colagens de esquetes. Eu acho que quando você soma tudo isso, pra mim não vira um filme. Vira uma bagunça, entendeu? Que não se acha. Ô Lucas, e tem alguma maneira da gente defender esse filme ou você também não gostou? Não, eu vou discordar dos meus amigos, dos meus nobres colegas. Eu acho que é um dos melhores filmes porque tem a Ariana Grande, né? Eu sou um grande fã da Ariana Grande. Então eu acho que já ganha ali top 3. Não, brincadeira. Não acho que seja o pior. Muito longe de ser top 5. É uma paródia, uma sátira meio zorra total. Mas a gente tem boas interpretações. A gente tem momentos isolados ali que funcionam pro humor. Claro, alguns muito exagerados. Mas acho que pra merecer ganhar prêmios e na frente de algumas produções que são bem melhores aqui, acho que também não. É, esse aí foi um dos filmes mais comentados aí do final de 2021, início de 2022, até pelas questões aí que ele aborda, questões até mesmo políticas, enfim. E por isso, talvez isso é que tenha impulsionado muito ele nessa temporada de premiações. Você tá vendo aí na sua tela, ele teve aí 4 indicações, filme, roteiro original, trilha sonora e melhor montagem.